E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Estive em Universo foi uma série que com certeza soube fazer o espectador pensar bastante. Além de ter uma trama muito bem construída e uma história que é resultado de vários acontecimentos do passado que são revelados ao longo da série, existem fatores em aberto que podem mudar completamente a forma como vimos o universo do Steven. E esses fatores em aberto podem aparecer para nós de duas formas. Uma forma explícita, onde nós sabemos nitidamente que esses elementos não foram explorados e que devem ser relevantes e futuramente revelados. Um exemplo disso é o Baú do Leão, que é um dos mistérios em aberto que deveriam ter sido explorados pela série. E também existem os fatores em aberto que podem aparecer de forma implícita. Ou seja, parece que está tudo certo, parece que já sabemos tudo, mas existem pontas soltas que precisam de uma confirmação melhor. Um exemplo claro disso foi a grande revelação da Rose ser a Pink Diamond, porque desde o início da série até o episódio A Single Pela e Rose na quinta temporada, tudo levava a crer que essas duas eram personagens diferentes. Mas com pequenas pontas soltas, a série mudou tudo o que conhecemos sobre elas. E o fato da Pink e a Rose serem a mesma pessoa foi só o começo? Isso porque os segredos da Diamante Rosa existem até hoje? Quer exemplos disso? Em este universo filme descobrimos que a Pink Diamond abandonou a Espinel por milhares de anos, mentindo pra ela, dizendo que iria voltar. E em este universo futuro ficamos sabendo que a rachadura no olho da Volleyball foi causada pela Diamante Rosa, e foi uma coisa tão grave que até o momento não possui uma cura. E se você acha que os segredos dessa personagem só existiam na época da Pink, você está muito enganado, porque a própria Rose teve segredos que escondeu até mesmo de sua pérola. O leão, por exemplo, é um artefato da Rose que ninguém sabia que existia. O desaparecimento da Bismuto também foi um segredo obscuro da Rose, e isso sem contar a maior mentira da história de Jem, uma Quartzu matou uma Diamante. Pois é, cara, Pink Diamond e Rose Quartz com certeza tem vários segredos. Vários, inclusive, que não sabemos até hoje. E mesmo com a série de este universo finalizada, os fãs não deixam de investigar cada detalhe a fim de encontrar mais segredos guardados sobre a líder da rebelião. E no vídeo de hoje, a gente vai trazer uma teoria que mostra mais um deles, dessa vez um fato que ocorreu no fim da Grande Guerra Jem. E bom, como nós sabemos, a Guerra Jem foi iniciada com uma rebelião contra a Diamante Rosa, que estava invadindo a Terra, e agentes que lutaram contra essa invasão lutaram por anos e anos contra o exército do planeta Natal. E essa luta durou até o momento que a líder das Crystal Jems, Rose Quartz, decidiu acabar de vez com essa batalha, estilhaçando Pink Diamond. E só aí, quando a Diamante Dona da Terra foi estilhaçada, Homeworld recuou. Mas infelizmente, como o último ato contra a rebelião, as Diamantes Amarelo, Azul e Branco usaram um grande ataque, com o objetivo de destruir suas inimigas que mataram sua querida Pink. Esse ataque foi conhecido como o Dano das Diamonds, que não só afetou Crystal Jems, mas também Jems de Homeworld, que ficaram esquecidas no planeta. Porém, alguma coisa saiu errado. O ataque das Diamantes não destruiu as Jems do planeta, Pérola, Garnet e Rose saíram ilesas, graças ao poder de sua líder, e todas as outras Jems foram corrompidas, se tornando monstros irracionais que não sabiam quem são. Então, por causa desse ataque de fúria das Diamantes ao planeta, todas as Jems que ficaram na Terra foram corrompidas, se tornaram monstros? Mas e se eu te falasse que não foram essas Diamantes que fizeram isso? E na verdade, Pink Diamond, vendo o que estava prestes a acontecer, usou um poder oculto e transformou as Jems que estavam na Terra em monstros, com o objetivo de salvá-las do verdadeiro ataque? Mano, nesse vídeo a gente vai mostrar os argumentos que apontam pra isso, e provar que a história que vimos está bastante distorcida. Então, será que a Rose corrompeu as Jems para salvá-las do dano das Diamonds? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E cara, se prepara porque os argumentos não são poucos não. Até no future tem coisas que apontam pra isso, e claro, se você gostar da teoria que a gente fez aqui, não se esquece de deixar o like pra mostrar o seu apoio, e também se inscrever no canal pra acompanhar mais teorias e segredos da série. E sem mais enrolação, vamos começar! Os outros Diamonds foram furiosos. No último tento de eliminar a rebelião, os Diamonds lançaram o ataque direto contra a Terra, e na sua fé, eles usaram seus poderes para acabar a luta, uma vez em uma vez. Nós somos os únicos que deixaram. O mundo de casa. Eles estavam todos deixando. Nós pensamos que ganhamos. Há uma luz brilhante e todo mundo estava... Por que eu fiz? Primeiro que visualmente, a série nos mostra o dano das Diamonds apenas em poucos episódios específicos. Começando com o episódio Same Old World, quando o lápis conta sua história de origem da Terra, o ataque pode ser visto da galáxia Warp no local que ela foi deixada. Depois, o dano das Diamonds foi retratado pela centípoda no episódio Monster Reunion. Nessa cena, centípoda revela que foi atingida pelo dano após ter sido esquecida por suas companheiras. E por fim, a cena mais nítida do dano das Diamonds foi mostrada no episódio Your Mother and Mine. Nesse episódio, a Garnet conta a sua versão da história da Grande Guerradinha para as Off-Colors. E é justamente nessa cena que vemos com melhor nitidez como o dano aconteceu. As Diamonds carregam seu poder em direção à Terra, e assim que Rose percebe, protege suas companheiras mais próximas, Garnet e Pérola. E depois, a única coisa que podemos ver é o ataque cobrindo todo o planeta. E é justamente nessa cena que teríamos a suposta versão definitiva de como foi o dano das Diamonds. Essa cena explica porque apenas Garnet e Pérola e Rose sobreviveram ao dano, e como as Diamantes atacaram. Com isso, é quase impossível dizer que não foram as Diamantes que corromperam as Gems. Mas vamos para outro fator importante que vai fazer essa teoria existir. No episódio Legs from Future Homeward, a Yellow e a Blue falam um pouco mais sobre o dano. Segundo elas, o ataque não deveria ter corrompido as Gems, e sim destruído elas completamente. Inclusive, as próprias Diamonds mal sabiam o que eram Gems corrompidas. E elas tinham tanta certeza que as Gems foram destruídas no ataque, que apenas vários anos depois, elas foram checar se existia Vida Gem com o Olho Vermelho, que aparece no segundo episódio da série. Pois é, se você não sabia, ele servia justamente para escanear o planeta e buscar Vida Gem. E isso é confirmado pela Peridot quando vê as Christoph Gems no Jardim de Infância Prime. E nessa mesma cena, Peridot disse que nos arquivos de Homeward está registrado que as Gems foram apagadas do planeta Terra, fazendo referência clara ao dano das Diamonds. Então realmente, as Diamantes tinham certeza quase absoluta que Gems foram destruídas no ataque final? Porém, a gente sabe que isso não aconteceu. E bom, a explicação mais aceita para essa não destruição das Gems, é que para as Gems serem completamente destruídas, a Pink Diamond deveria participar do ataque. Mas como ela não participou do dano, o poder das 3 Diamantes causou uma coisa irregular que nem elas sabiam. Ou seja, 4 Diamantes destroem todas as Gems e 3 Diamantes apenas as corrompem. Mas mano, isso aí tem muitos furos. Apesar de aparentemente o poder principal das 3 Diamantes terem relações com outras Gems, com a forma física e tal, tudo mais, não existe uma ligação lógica simples que comprove que os 3 poderes juntos causam a corrupção das Gems? Sim, nós sabemos que a corrupção modifica a forma física das Gems, assim como o poder da Yellow. A corrupção também confunde sentimentos, como os poderes da Blue. E de alguma forma, o poder da White estaria envolvido na corrupção também. Mas cara, até isso que eu falei aqui, essas descrições que eu fiz, também não ligam diretamente os poderes das Diamantes às Gems? Tipo, a gente não tem certeza se a corrupção afeta os sentimentos, a gente só tem análises feitas pelas Christoph Gems e nem elas sabem exatamente o que era a corrupção. A própria Pérola fala que era uma coisa indescritível, uma coisa que elas não sabiam o que era. Mas ok, se a junção dos poderes das 4 Diamantes era tão óbvio pra causar a destruição, por que elas tinham tanta certeza que se juntasse só os 3 poderes, elas também teriam destruído as Gems? E o que exatamente o poder da Pink teria de especial que com a simples participação do ataque dela, todas as Gems seriam destruídas e a remoção dela do ataque apenas corrupiria elas, tá ligado? Qual é o sentido disso? Bom, se você tem uma opinião sobre isso, comenta aí embaixo pra gente discutir, beleza? Mas, essas não são as únicas dúvidas abertas sobre o dano das Diamantes. Se pegarmos de base as cenas que mostram o ataque acontecendo, deduzimos que para o dano acontecer, a luz teria que simplesmente alcançar uma gem para corrompê-la ou destruí-la. E como sabemos que apenas Garnet, Pérola e Rose sobreviveram, isso indica que, de alguma forma, o ataque atingiu todas as outras Gems da Terra, incluindo também as que não estavam na superfície, porque, cara, com certeza, com tanta Gems que foi corrompida, alguma está no subterrâneo no momento do ataque. Inclusive, tem um episódio de Estível Universo que mostra uma Gems corrompida que se encontra nas profundezas da Terra, no episódio 23 da primeira temporada. Então, mano, com certeza, o ataque das Diamantes alcançou Gems que não estavam na superfície do planeta. Então, mano, pensa comigo, se o ataque consiga chegar até lugares como mostrados nesse episódio, que eu acabei de citar, com certeza, o poder das Diamantes teria a habilidade de dar a volta no escudo da Rose e teria corrompido todo mundo. Ué, cometa, mas isso significa que a cena que nós vemos a Rose protegendo seus companheiros não é real, mano? Como assim, véi? Por incrível que pareça, isso pode ser considerado como uma cena falsa. Apesar disso não influenciar muito na teoria que eu vou contar aqui pra vocês, essa cena, assim como todas as outras mostradas no episódio, foram geradas pela imaginação do Steven. Em nenhum momento desse episódio, a Garnett fala como ela foi salva pela Rose. O Steven simplesmente imaginou como se aquilo tivesse acontecido. Tá, mas de onde o Steven tirou isso do escudo ter protegido as Gems? Lá na primeira temporada, no episódio The Return, o Greg fala isso. Ou seja, o Steven imaginou exatamente como o Greg disse, a Rose salvou suas amigas mais próximas usando seu escudo. E por mais que o Greg tenha descrito isso pra gente, a forma que ele falou não garante que foi exatamente dessa forma, como a gente viu na cena. Outra coisa importante pra levar em consideração, é que o dano das Diamonds é visto também em outro momento da série. No episódio A Single Pela e Rose, quando o Steven está viajando pelas memórias da Pérola, vemos que o dano das Diamonds aconteceu dessa forma, do ponto de vista da Pérola, no meio de uma batalha. Então, muito provavelmente, essa cena que vemos contada pela Garnett foi imaginada pelo Steven, e a verdadeira cena foi a que nós vemos em A Single Pela e Rose. E eu acho que uma forma bem mais lógica da Rose ter salvado a Garnett e a Pérola foi usando uma bolha, isso aí faz muito mais sentido do que usar um escudo. Talvez não uma bolha exatamente, mas uma proteção parecida com a que o Pink Steven usou contra a Diamante Branco lá em Ginger Mind. E onde eu quero chegar com tudo isso? Bom, a Rose salvou o Garnett e a Pérola, mas não da forma que nós vimos nessa cena. E o dano das Diamonds muito provavelmente deveria ter destruído todas as Gems da Terra, mas, de alguma forma, isso não aconteceu. Mas então, o que exatamente impediu as Gems de serem destruídas? E o que causou a corrupção de todas as Gems da Terra? E eu te respondo, Rose Quartz. Pera, então você tá querendo dizer que ela defendeu o dano das Diamonds e depois corrompeu todo mundo, mano? O que? Como assim, cara? Se ela defendeu o dano das Diamonds, por que ela iria corromper todo mundo depois? Bom, na verdade não é isso que eu quero dizer. O dano das Diamonds, com certeza, ia destruir todas as Gems. E sabemos que por mais poderosa que a Rose Barra Pink seja, ela não poderia criar um escudo gigante ao redor da Terra, porque se pudesse, com certeza, ela teria feito, né? Mas tem uma coisa que a Rose poderia fazer nesse momento, com certeza, que seria usar um poder que tocasse cada Gem na Terra de uma forma rápida, talvez na velocidade de uma luz que se espalhasse por todo o planeta? Sim, mano. Rose Quartz, pra defender as Gems do ataque destruidor das Diamonds, ela usou sua parte do ataque, digamos assim, pra corromper as próprias Gems da Terra, fazendo com que elas sobrevivessem ao verdadeiro ataque lançado pela Yellow, Blue e White. Então, em outras palavras, a Diamante Amarelo, Azul e Branco iriam destruir, dizimar a vida de Gem, mas a Rose usou o seu poder de diamante para corromper as Gems da Terra. É, tá bom, mano. O cometa pirou de vez dessa vez. Então você tá querendo me dizer que a Rose tem o poder de corromper Gems, e que ela sabia disso, e que ela corrompeu as Gems, porque isso iria ajudar elas a se proteger do ataque das Diamantes. Cara, isso não faz sentido, eu tô falando comigo mesmo. Cara, é exatamente isso, e tem muitos argumentos que levam a isso, então não saia do vídeo, não. Primeiro, cara, é nítido na série que as Gems corrompidas são mais poderosas do que as Gems normais, isso porque as próprias Gustavo Gems têm muita dificuldade em contê-las, então sim, elas têm uma grande resistência. Pô, mano, mas com certeza as Diamantes conseguiriam cuidar de uma Gems corrompida, né? Elas conseguiriam destruir uma Gems corrompida com aquele ataque gigante que eles jogaram na Terra. Na verdade, não. Isso porque em Steven Universo Futuro, aquela série lá que não mostrou muita coisa e tal, a gente viu que o Steven Corrompido resistiu aos poderes da Yellow, Blue e White, coisa que o Steven Humano lá em Change Your Mind não conseguiu fazer. E por mais que a Alice seja tecnicamente uma Diamante corrompida, é nítido que a forma corrompida era bem mais poderosa do que o Steven normal. Então, além das Gems corrompidas da série, que nós já vínhamos lutando contra as Crystal Gems, e vermos nitidamente que elas têm uma resistência maior, temos uma demonstração na prática que Gems Corrompidas resistem melhor ao ataque das Diamantes, e sim, eu sei que ela é um caso específico onde temos uma Diamante resistindo a outras Diamantes, mas, cara, é como eu disse, o Steven em Change Your Mind não resistia tanto assim, mesmo sendo uma Diamante com seus poderes bem desenvolvidos. Ah, cometa, mas a Rose ou a Pink não tinham poder de corromper Gems, mano? Bom, na verdade, talvez ela tivesse sim. Isso explicaria por que o Steven conseguiu se corromper, a habilidade da Rose de corromper Gems acabou saindo do controle e corrompeu o próprio Steven? Ok, mas como que a Rose saberia que ela teria esse poder, se nem as Diamantes sabiam sobre corrupção? Não, porque com certeza as Diamantes saberiam que a Pink teria esse poder, consequentemente saberiam que é corrupção, né? Então, eu acho que não tá fazendo muito sentido, né? Como é que a Pink sabia, como é que a Rose sabia que ela tinha esse poder? E bem, primeiro que as Diamantes não sabem exatamente quais são os poderes da Pink, porque, cara, as Diamantes mal sabiam que ela poderia curar Gems com suas lágrimas, porque se soubessem, com certeza elas teriam desconfiado da Rose. Porque se você não sabe, esse poder de curar Gems era um conhecimento público na guerra. Tanto aliadas quanto inimigas sabiam. Todo mundo sabia que as Crystal Gems conseguiam curar as Gems que eram trincadas em batalhas. Isso é revelado, se eu não me engano, pela Ruby Eyeball em um episódio lá. Então, na minha opinião, o fato das Diamantes não conhecerem essa habilidade da Pink de corromper Gems é só um pequeno detalhe mesmo. Mas talvez, mano, a série tenha nos dado uma pista de como a Rose descobriu esse poder, e eu tô falando do mural da Gem do Obelisco. Esse aqui é só um complemento pra nossa teoria, mas, quem sabe, esse mural representa a Rose, líder das Crystal Gems, usando um poder semelhante ao do dano das Diamantes contra a Gem do Obelisco, fazendo ela se corromper. E sim, ela é uma Gem corrompida, assim como foi dito pelos produtores da série. Mas, teoricamente, essa teria sido a primeira vez que Rose corrompeu uma Gem. Depois, a Obelisco teria se revoltado contra suas aliadas, já que ela estava corrompida, estava fora de si, e, seguindo essa ideia, foi tão difícil de lutar contra essa Obelisco após a corrupção, a Obelisco corrompida, que as aliadas da própria Obelisco tiveram que construir uma prisão, com medo dela voltar a ganhar sua forma física novamente. Essa parte da teoria não faz sentido em alguns pontos, tem alguns furos nela, mas é só um complemento mesmo. E também, se a Rose for a responsável pela corrupção das Gems, existem fatores na série que apontam pra isso, e esse daí seria um deles? Mas, me diz aí, o que você achou dessa ideia da Rose ter corrompido as Gems da Terra, pra salvá-las do dano das Diamonds? Eu quero ver a opinião de vocês aí nos comentários. Achou alguma falha na teoria? Acha que dela não faz nenhum sentido? Cara, comenta aí que vai ser legal pra gente discutir, beleza? E, mano, tem muita coisa sobre a Pink Diamond que ainda está em aberto, e, sério, muitos de vocês com certeza devem achar que não tem mais nada pra ser explorado sobre ela, mas eu garanto pra vocês que tem sim, e a gente vai explorar tudo isso nos próximos vídeos do Estível Universo aqui do canal. Então, se inscreve e ativa o sininho pra não perder as próximas teorias. E se você assistiu até aqui, mano, deixa seu like se você gostou, e não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de Discord, no Amino, Twitter, Instagram, mano, divulga essa teoria pra gente discutir mais e mais em outras plataformas. E claro que isso vai ajudar muito a gente aqui do canal. Se você quiser, me siga nas redes sociais pra me acompanhar fora do YouTube, e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!